Obrigada. Não parece bem. Ela não está bem, Otávio. Vamos, senhora. Vem que eu ajudo a senhora. Por favor. Venha. Cuidado. Cuidado, por favor. Me dá licença. Calma. Sente-se aqui. Muito obrigada. Obrigada. Quer que eu traga um chá ou uns biscoitos? Não. Não. Obrigada. Não. Está tudo bem? Não. Eu vou chamar um dos pilotos para me atendê-la. Não. Cuidado. Cuidado, senhora. 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 Um médico, por favor. Um médico, por favor. O que houve, Sônia? Ela desmaiou. Mas quem é? Deixa eu ver. Bom, quem é esse, senhor? Um passageiro que é médico. Esta senhora está grávida. O que aconteceu? O que eu tive? Se sentiu mal e desmaiou. O seu filho está para nascer. Não. Fique tranquila. Ilha Dourada, temos uma emergência na aeronave. Precisamos de uma ambulância no aeroporto na chegada. Está se sentindo bem, senhora? Claro que eu não estou me sentindo bem. Eu tive contrações a manhã toda. Eu não estou mais aguentando. Fique tranquila. Tudo vai ficar bem. Falta muito para chegar. Por favor. Faltam apenas 15 minutos. Fique tranquila. O que houve, doutor? O que houve? Calma. Já está em trabalho de quarto. Calma. Fique calma. Eduardo. Calma. Calma. Eduardo. Olha só. Calma. Você não pode ficar assim. Ajuda ela. Tem que relaxar. Fique calma. Fique tranquila. Calma, por favor. Fique tranquila. Eu não posso morrer. Eu tenho muitas coisas para fazer. Ai, não. Eu não quero que ninguém saiba na Ilha Dourada, por favor. Guarda o meu segredo, Eduardo. Ninguém pode saber, muito menos o seu amigo. Entendeu? Promete, Eduardo. Tá. Fique calma. Não se preocupe. Eu não vou dizer nada para ele. Fique calma. Isso. Por favor, Eduardo. Por favor, eu imploro. Calma. Olha só. Nós já vamos aterrissar. O seu bebê vai nascer num hospital. Calma, tá? Doutor, cuide dela. Eu estou praticamente sozinha nesse momento. E a poucos passos dele, tenho que viver pelo meu filho e para me vingar de Otávio Narváez. Não, 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 não Bom, agora temos que cuidar da grávida, né? Tá, tá. Eu vou até lá. Nossa, quanto interesse por essa passageira. Não acho obrigatório da nossa parte atender da melhor maneira? Mas não se preocupa com ela. Por que se interessaria? Afinal, você nem a conhece. A CIDADE NO BRASIL Não há tempo a perder. Atenção, equipe. Um, dois, três. Atenção, equipe. Um, dois, três. Atenção, equipe. Um, dois, três. Vou mandar umas flores pra essa mulher. Mandar flores pra quem? Pra passageira que ia dar à luz. Por que isso? Que o marido mande, não é? Se você soubesse, Otávio. Se eu soubesse o quê? Eu acho que ela não tem marido. Pior pra ela. Você sabe o que é ter um filho e se sentir sozinha? Não? Claro que não sei. Porque eu nunca tive um filho e nem me senti sozinha. Que coisa. Por pouco a criança não nasce no avião. Qual será o sexo? Menina ou menino? O S está tão interessado. Vai visitá-la. De repente te adota como pai. Mas olha só. Não vai contar pra Araceli. Eu vou visitá-la. Quem é passageira? Não, não, não. A Araceli. Mas não fala nada sobre o interesse que você teve nessa passageira. Porque sabe que as mulheres são ciumentas e desconfiadas. Não, não se preocupa. Eu não vou falar. E não vou dizer porque a passageira me fez prometer que não comentaria com ninguém da Ilha Dourada que ela teria um filho. É uma menina linda. Quando eu posso vê-la? Talvez mais tarde. Agora não é possível. Por quê? Acontece que o parto se antecipou. A menina está sob cuidados especiais. Mas ela está bem? O que houve? Algum problema? Está bem. Não se preocupe. Só é prematura e com pouco peso. Em alguns dias vai estar bem. Ela é saudável, não é? Com certeza. Graças a Deus. Agora descanse. À tarde poderá receber visitas. Não, não. Eu não vou ter visitas. Por quê? Não quer? Não, é que ninguém vem me ver. É verdade? Eu estou sozinha. Não tenho família aqui. Mais amigos? Conhecidos? Não, faz pouco tempo que eu estou morando aqui. E o pai da menina? Não tem. Eu lamento. Tudo bem. Não há razão para lamentar. Eu achei que quando a minha filha nascesse, tudo ia ser felicidade. Mas só agora eu percebi como eu estou sozinha. Se pelo menos eu estivesse na capital, a Amodinha estaria comigo. Mas já passou tudo. Em poucos dias vou retomar minha vida. O cassino. Agora vou ter que trabalhar pela minha filha também. Para nós duas sermos ricas. Porque o dinheiro é o que dá força e poder. Principalmente para a minha vingança. Não pode ficar com ela mais do que 15 minutos. Tenho que levá-la de novo à incubadora. Ai, ela tem as mãos tão pequenininhas. Ela é bem pequenininha. Espere mais alguns dias. Ela vai se recuperar logo, logo. E por ser pequena, o parto foi mais fácil. Ai, nem tenho do que reclamar. Valeu a pena suportar as dores, não é? Eu vou te amar muito porque você precisa muito de mim. Eu virei buscá-la daqui a pouquinho. Ai, que coisinha mais linda você é. Ai, não sei o que eu sinto. É um sentimento tão grande que não consigo expressar com palavras. Eu vou te amar muito. Minha fininha linda, agora eu tenho por quem viver. Não tô mais sozinha aqui na Ilha Dourada. Agora eu tenho você. Minha fininha linda, eu vou te amar muito. 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 Minha fininha linda, eu vou te amar muito.